Hérnia de disco. A palavra hérnia vem do latim que significa ruptura ou saltou para fora. Quando é que acontece o hérnia de disco? A coluna é formada por blocos de osso chamado vértebra. Quando a vértebra de cima pressiona a de baixo, o disco que está no meio, ele é esmagado, pressionado. Então, por consequência, ele sai para fora. Existem três tipos de hérnia. Existe a protusa, saiu só um pouquinho, apontou. Uma protusa apenas que apontou um pouco. Existe a estrusa, que saiu mais um pouco. Existe a sequestrada, ou seja, saiu totalmente. O líquido que compõe a coluna, essa parte gelatinosa, saiu toda para fora. Quais os tipos de hérnia que podemos tratar através da quiroplexia? Bom, a protusa, a estrusa. Ainda é possível fazer o tratamento. Tá certo? A sequestrada, já é necessária uma intervenção cirúrgica, pois perdeu-se praticamente todo o disco. Tá ok? É claro, quando se faz um alinhamento na coluna, vai aliviar a pressão. Eu vou mostrar aqui na prática como fazer o tratamento para a hérnia de disco da região lombar até a região dorsal. Tá ok? Vamos lá? Vem comigo. Você coloca o paciente numa postura adequada para fazer agora a manobra, tá bom? Então, ele senta de pernas abertas dessa maneira, coloca a mão aqui na coxa, a outra do mesmo jeito, tá bom? E ele vai fazer uma flexão. Ele vai flexionar, vai abaixar, tá bom? É claro que você já localizou a hérnia através de um exame que ele trouxe para você, passado pelo ortopedista ou neurologista, e você vai localizar onde está, tá bom? Mas também tem a parte da anatomia da palpação, onde você vai palpar e vai ver ali onde existe um possível hérnia. Mas o certo mesmo é quando a pessoa vem com o exame, tá bom? Olha só. Então aqui, você conta as vértebras, tá? E aí você vai achar o local. Vamos supor que seja na L3. Então você vai pegar aqui, L1, L2, L3. Então, aqui embaixo, a L4, então entre uma e outra está o quê? O disco, tá ok? Você vai posicionar os dedos justamente na região do disco. Agora na apófise transversa. Aqui está o processo espinhoso. Você vai pôr o dedo de lado na apófise transversa aqui do lado, tá ok? Então a pessoa agora vai fazer, você vai com as pontas dos dedos para cima, tá bom? Você vai empurrar os dedos, ó. Assim, ó. Tá vendo? Dessa maneira, ó. Segura aqui para você ter mais força nos dedos, tá? Segura aqui. E a pessoa agora vai fazer uma extensão, né? Dobrar para trás. Isso, venha, pode vir, suba, venha, venha, venha. Venha mais, venha mais. Faz, pronto. Ó. E volta, tá? E volta. Flexiona, ok? Quando você faz isso, no começo dói um pouco. Mas à medida que você vai fazendo isso várias vezes, cerca de 5, 6, 7 vezes, vai lhe vendo a dor. Tá aí a dica para você, beleza? Se você gostou, dê o seu like, tá bom? Curta, se inscreva no meu canal, me siga em outras redes sociais e até o próximo vídeo. E aí a dica para você. E aí a dica para você, beleza? E aí a dica para você. E aí a dica para você.